Olá gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Arthur, tamo junto! Hoje a gente vai falar de um SARMS que muita, mas é muita gente, me pediu o famoso Rádio 140, o Testolune. Muita gente me pediu, por muitos considerados, o melhor SARMS de todos os tempos, que dá melhor crescimento muscular, melhor definição corporal, meu querido, melhor libido, melhor muita coisa. Meu querido, você fica mais disposto, tem mais força. Nossa, esse bichinho aqui é muito bom e eu experimentei, tá aqui aberto, ó. Vou te ensinar como consumir os resultados colaterais, tudo que você quer saber sobre o Rádio 140. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like que eu experimentei e vou te dar um relato sobre ele. Tamo junto! Olá gente, voltando, bem-vindos ao canal do Arthur. Antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba o Arthur Costa, todos os reviews, suas novidades, sai primeiro no Instagram pra depois ver aqui nosso canal do YouTube. E se você quiser comprar esse aqui, ó, Testolune, ó, o Rádio 140, original, original, SARMS original, tem muito falsificado por aí, muito! Meu querido, é um dos produtos mais falsificados que tem. Original mesmo, que vem direto dos Estados Unidos, é na lojamaromba.com. Usa o cupom de desconto do Arthur, que você vai ter uns 10% de desconto lá. Além da gente indicar uma loja confiável, é a loja mais confiável do Brasil, é a mais recomendada pelos youtubers, e é a que mais vende no Brasil produtos importados americanos. Então, é a lojamaromba.com. E foram eles que enviou esse produto aqui pra mim, tá? Tem um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, mostrando chegando a caixinha. Chega, meu querido! E chega rápido, muito rápido mesmo, beleza? Eles trazem os Estados Unidos e tem um centro de distribuição aqui no Brasil, por isso que sai rápido lá de São Paulo, tá? Vem esse vídeo lá, que eu mostro até tudo direitinho pra vocês, chegando. Chegou muito rápido, em menos de 10 dias chegou esse produtinho aqui pra mim. Vamos lá, ó, tá aberto, tá? O Rádio 140, vou dar relato, ó. Já tá na metade, tá? Tô tomando ele, vou dar um relato sobre ele, ó. Isso daqui. O que eu tô utilizando é da Enha 7 Athlete. Muito, muito bom mesmo, tá? Original, só na lojamaromba.com. Se comprar daquele seu personalzinho, tá? Que às vezes até pega o produto e enfia outra coisa aqui, Meu querido, não fala por mim, não. A lojamaromba.com é original. Esse bichinho aqui, meu querido, é bom demais. É conhecido como Rádio 140 ou Testolone. Por que Testolone, meu querido? Faz você sentir que tá tomando uma testo mesmo, que tá aumentando a sua testo, tá? Não que ele vai aumentar os seus níveis de testosterona, ou como se fosse uma testo aplicável. Não, não. Nada disso. Tá? Então, é totalmente diferente. E dá os benefícios de uma testo com muito menos colateral ou quase nada, tá? Então, quase zero de colateral. E dá todos os benefícios que pode dar uma testo. Meu querido, melhora a vitalidade. Meu querido, minha querida. Meu querido, nossa senhora. Eba, vai ter uma vontade. Você vai correr atrás de sua namorada, sua mulher o tempo todo. Vai querer, vai querer. Meu querido, meu querida. Meu querido, seu namorado, seu namorado tá correndo atrás. Meu querido, pode desconfiar do Testo, tá? Pode desconfiar do Rádio 140. Aumenta demais. Demais, meu querido. Nossa, você fica doido. Eu, eu tô doido. Até agora eu tô doido. E é um trem de louco. Parece que eu tô da Testo altíssima mesmo. E ele dá essa sensação de Testo altíssima. Melhora a sua força, vitalidade, disposição durante o seu treino. Crescimento muscular. Melhora muito o crescimento muscular. Melhora a definição muscular. E também diminui o percentual de gordura. Muitas pessoas que utilizam o Rádio 140 dá vários relatos. Diminuir o percentual de gordura e melhorar o ganho de massa magra. Muita gente vai me perguntar. É recomendado como aumenta a Testo? É melhor a Testo? É recomendado pra mulheres? Olha, nada que mexa muito com o Testo. Eu não recomendo tanto pra mulheres. Mas ele dá muito menos colateral do que você aplicar uma Testo. Então se você, ah, eu quero Testo de qualquer jeito. Rádio 140 é bom. Agora, ah não, eu tenho medo. Não aconselho você começar por um Rádio 140. Ou mexer com o Rádio 140. Vai mexer com o Lostarine ou outros Sarmes. O Rádio 140 melhora, dá essa sensação de Testo. Muita gente vai perguntar. Ah, Testo dá espinha. Realmente na primeira semana, eu vou dar um relato. Aumentou, deu espinha em mim? Em mim dá. Porque eu já tenho tendência a ter espinha. Então, em outras pessoas pode não dar. Mas em mim deu espinha. Mas não foi nada muito grande ou alarmante não. Foi muito menos do que um atesto aplicado. Então, mais mediano. Então, é bem tranquilo em relação a isso. Não foi muito grande. Outra coisa. Você sentiu mais algum mal-estar ou alguma coisa? Não. Eu senti no primeiro ou segundo dia uma pinicadinha na pele. Eu não sei o que é quando eu tomei. Deu uma pinicadinha. Eu senti um pouco de piniqueira. Mas depois isso daí normalizou. Eu já não sinto mais. Beleza? Já estou tomando ele já há um tempinho. Há um mês. Eu fiz. Eu estou fazendo ele agora. Já comecei o empilhamento dele com o Ostarine. Mas eu vou fazer um vídeo dos dois juntos. Então, a gente vai perguntar. Pode fazer o empilhamento? Pode. Com o Ostarine pode. Não é com todos que pode fazer, não. Mas nesse vídeo de empilhamento do Ostarine que vai sair essa semana. Eu vou falar. Hoje eu só vou falar do Rádio 140. Como eu devo consumir? Esse daqui, ele é de 10 miligramas por cápsula. Então, é 10 miligramas por cápsula. Ostarine. O Ostarine. O Testolone, o Rádio 140, é bom você utilizar no máximo 60 dias. Ele é tão bom. Tão bom, meu querido. Que dá vontade de terminar um e você continuar com o outro. E tanto que você fica disposto. Tanto que você melhora a sua qualidade de vida. Meu querido, isso aqui é dos deuses. É bom demais. Se você tá com o testo baixo, tá desanimadinho, meu querido, né, querido? Ô, meu querido. Olha, vai mensajinho aqui. Se tá acima de 40 anos, meu irmão, igual eu, tô com 41, indo pra 42 agora. Isso daqui é um anjo, tá? Pra menino novo que quer um crescimento muscular, às vezes tá com o testo baixo também. Isso daqui é um anjo, meu querido. Melhora a disposição, o humor. Melhora muita coisa, meu querido. Como se tivesse com o testo mesmo alta. O tempo todo de um menino de 16 anos de idade. Isso daqui é dos deuses. Isso daqui é bom demais, tá? Eu não tô brincando não. Isso daqui é muito bom. Isso daqui me surpreendeu. Me surpreendeu muito, tá? Como pode tomar? Uma cápsula por dia. Independente do horário. Mas sempre no mesmo horário. Se for lá, eu tô tomando 8 horas da manhã. Todo dia, 8 horas da manhã, tá? Ah, eu tô tomando às 10 da noite. Todo dia, às 10 da noite. Beleza? Então, sempre no mesmo horário. Um toma um dia, 8 horas da manhã. Depois, no outro dia, 10 da noite. Não. Tá? E ter uma meia-vida de poucas horas. Não é muito grande. A quantidade de horas depende de cada organismo. Por isso, você tem que tomar uma por dia. E sempre no mesmo horário. É considerado no mesmo horário. Ah, atrasar uma hora, duas horas. Não tem problema nenhum. Mas sempre no mesmo horário. Ah, mas eu esqueci. Hugo, era pra eu tomar de manhã. Se eu for lembrar à noite. Pode tomar? Pode tomar. Aí, no outro dia, você volta. Ou só toma só à noite. Ou volta pela manhã. Eu aconselho você colocar no seu celular. Pra despertar. Pra você não esquecer. Tá? É pra tomar todo dia? Sim. Todo dia. Sábado, domingo, feriado. Dia Santa, apocalipse, zumbi. Não. Ou não. Dias que não treinar é pra tomar. É pra tomar todo santo dia. Vem 60 cápsulas. Uma por dia. Tem muita gente que faz. Faz carregamento. Tipo carregamento. Ou toma duas por dia. Iniciante, eu não aconselho tanto. Beleza? Pode supondo. Duas semanas tomar. Só uma por dia. Duas semanas, duas por dia. E depois, o restante somente um por dia. Pode fazer desse jeito? Pode também. Mas o mais eu aconselhava somente um por dia. Principalmente se você fizer empilhamento com outros carnes. Beleza? Então, fica essa dica. Então, você pode tomar no máximo 60 dias. Então, entre 45 e 60 dias é o aconselhável. Passar disso, você pode ter colaterais. Então, não é bom você passar de 60 dias o RAD 140. Uma por dia, 10 miligramas por dia. Ou até no máximo 20 miligramas por dia. Se for mulher, no máximo 10 miligramas por dia. Somente um desse aqui por dia. Homem pode chegar até 20. Beleza? Mulher não. Até 10 miligramas por dia. Fica essa dica. Ganhos. Como é que Deus põe os seus ganhos? Todo mundo me pergunta. Ganhos. Muito bom. Ganho seco. Diminuiu o percentual de gordura. Deu melhor definição. Foi muito, muito bom mesmo. Na primeira semana, eu tomei só ele. Eu não fiz um empilhamento com o hostaline. Fiz duas semanas sem o hostaline. Eu vi uma melhor vitalidade de disposição durante o meu treino. E realmente, eu ganhei um quilo por semana. Por semana. Ai, vai ser isso toda semana? Não. Pode chegar uma semana que você ganha meio quilo. A maioria das pessoas, ao terminar um potezinho desse. A maioria ganha de 3 a 5 quilos em dois meses. De massa magra. Ganha 3 a 5 quilos de músculo. E diminui o percentual de gordura. O quanto de percentual de gordura, ele depende da pessoa. Tem gente que tá gordinha. Tem gente que já tá um pouquinho mais definida. Vai de cada pessoa, de cada organismo. Então, isso é o RAG 140. Dá uma sensação de testo alto o tempo todo mesmo. Ganha de um testo alto com menos colaterais ou quase nada de colaterais. Isso que é um SARMS, tá? Dá um ganho com quase nada de colateral. Por isso que ele também é um pouquinho mais caro. Beleza? É isso que eu senti. Isso aqui é relato real. Não é ouvir dizer, ouvir falar. Não, relato real mesmo. Eu tô tomando. Eu tô consumindo, tá? E se quiser comprar o original. Eu tô falando o original mesmo. Lojamaromba.com. Usa o cupom desconto Hugo Arthur. Que você vai ter um descontão. Eu consumo e eu tô tomando mesmo. Depois eu vou dar um relato real. De quando eu terminar os dois juntos. De quanto que eu ganhei, tá? Top demais. Então, segue a gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá? Além de escrever, ativa o sininho. Pra você receber notificação. Porque vai ter esse relato final, tá? E também deixa o seu like. Quando você deixar o like nesse vídeo. Ele vai sugerir vídeos como esse aqui pra você. Tá? Sobre esse assunto pra você. Então, deixa o seu like. E comenta. Se comentar, vai sugerir. Você pode acompanhar a minha evolução. Beleza? Quer comprar? Lojamaromba.com. Usa o cupom desconto Hugo Arthur. Que você vai ter em média 10% de desconto. E chega rápido. Beleza, gente? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o seu comentário. Nem que seja. Rádio 140 top. Pra que esse vídeo chegue a outras pessoas. E ajude as outras pessoas. Meu querido, minha querida. Top demais. Recomendo demais. Ó. Muito, muito bom no Rádio 140. Tô, mano. Pra mim, é um dos melhores sárvios. Pra mim, o primeiro lugar é o Ostarine. Que eu gosto muito de Ostarine. Pra mim, é um dos os sárvios que mais bateu bem. Agora, eu tô na dúvida se eu tô entre o Ostarine e o Testolone no primeiro lugar. Tá? O Testolone é o Testolone. O Rádio 140 eu tô colocando em segundo lugar. Beleza? Mas, pra quem tem medo de colateral, o Ostarine é o que dá menos colateral. É o Ostarine. Beleza? Então, tô deixando essa dica aqui. Se você quer iniciar nesse mundo de sárvios, o Ostarine é a porta de entrada. O Rádio 140 pode vir depois. Mas, se você tá com esse problema de texto mesmo, o Rádio 140, você já pode começar com ele. Meu querido, vai ser top demais. Empilhamento de primeira vez, eu não aconselho tanto. Beleza? Ó. Muito top isso daqui. Top. Tudo se você acha top. Lá na loja maramba.com. Você que já utilizou o Rádio 140, deixa aqui no seu comentário o seu relato sobre ele. E lá na loja maramba.com tem um comentário das pessoas que já utilizaram também. Todo mundo falando super bem desse produto da loja maramba.com. Todo mundo falando que é original mesmo, que dá resultados mesmo. Beleza, gente? Obrigadão pra todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal do Arturo e tamo junto! Tchau, tchau!